O presidente do Chile, que está retornando da reunião do G7 na França, fez uma escala em Brasília e foi recebido agora há pouco no Palácio da Alvorada. Quem tem as informações da agenda do presidente Bolsonaro é repórter Daniele Popov. Dani, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, Sebastião Pinheira veio para esse encontro com Jair Bolsonaro após participar como convidado da cúpula do G7 realizada na França. Sebastião Pinheira foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada. Na porta do Palácio, o presidente Jair Bolsonaro fez essas honras, o recebeu junto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Em seguida, eles participaram de um café da manhã que contou também com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O Chile foi um dos países que ofereceu ajuda ao Brasil para combater queimadas na Amazônia, esse também foi um dos assuntos do G7. No final do encontro, na saída, o presidente Jair Bolsonaro e Pinheira conversaram com os jornalistas e Bolsonaro confirmou que vai aceitar a ajuda do Chile. Serão quatro aeronaves que vão ajudar no combate ao fogo. O presidente também falou que vai se reunir com presidentes sul-americanos para discutir o desenvolvimento e a proteção da floresta amazônica. Vamos ouvi-lo. No dia meia dúzia agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração de forma sustentável da nossa região. Olha aí, governadores dos estados que formam a Amazônia Legal vieram ontem à Brasília e trouxeram as demandas relacionadas à proteção e também combate a incêndios florestais. Em um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que durou mais de duas horas, esse encontro também contou com a participação de vários ministros. Compareceram à reunião todos os governadores da Amazônia Legal, que inclui os estados da região norte e ainda o Maranhão e o Mato Grosso. A pedido do presidente, toda reunião foi transmitida ao vivo pela TV, rádio e redes sociais. A ideia do governo foi dividir esse momento com todos os brasileiros. De modo transparente, cada governador pôde falar dos problemas enfrentados e fazer reivindicações. Pegar a Amazônia Legal e ter um olhar realmente para toda ela. A gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver e dependem de trabalho para sobreviver. É possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. A disposição pelo diálogo demonstrada pelo governo federal no enfrentamento das queimadas foi um dos pontos destacados pelos governadores do Pará e do Maranhão. Evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra. Todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. O presidente Bolsonaro disse que nesse momento é preciso mostrar ao mundo o trabalho realizado no Brasil pela preservação das florestas. E informou que deve enviar ao Congresso um pacote de medidas que propõem mudanças na legislação no que diz respeito à Amazônia. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. O que tem que ser feito e é que tem que ser mudado. Vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim, mas em primeiro lugar com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento e com a nossa pátria. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, participa neste momento de outro café da manhã, dessa vez com parlamentares da bancada do Rio de Janeiro. Em seguida, ele participa da cerimônia em comemoração ao Dia do Voluntariado, um programa de incentivo ao trabalho voluntário para ações voltadas à população vulnerável. E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela preside o conselho gestor do programa que é ligado ao Ministério da Cidadania. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações.